Você acompanha agora o Notícias Pastorais desta semana que traz a vida da Igreja na Amazônia, no Brasil e no mundo. Olá, começamos o programa de hoje falando da homenagem a Nossa Senhora de Fátima em Belém. Milhares de devotos participaram da procissão das velas deste ano. Após a celebração da Santa Missa, as ruas ao entorno da Igreja se encheram de luz. Vamos ver. A Santa Missa foi presidida pelo arcebispo metropolitano de Belém, Dom Alberto Taveira Corrêa, e com celebrada por seu auxiliar, Dom Irineu Romã, Padre Vladian Alves, reitor do Seminário São Pio X, e o paroco de Fátima, Monsenhor Raimundo Possidônio. Antes da celebração, a Igreja já estava cheia de devotos. Um crescimento visível a cada novo ano de festividade. É uma devoção que se propaga cada vez mais. E o povo gosta muito de Nossa Senhora de Fátima. Segundo a gente sabe, é um dos títulos mais divulgados, pelo que a gente sabe. É Nossa Senhora das Graças e Nossa Senhora de Fátima, no mundo todo. Em todo mundo tem essa devoção. Então, isso é uma grande responsabilidade para o nosso santuário, de sustentar e, assim, eu diria até de espalhar cada vez mais o amor à Nossa Senhora de Fátima. E, sobretudo, acolher a mensagem que ela transmite. Há 99 anos, essa mensagem ainda é muito atual. A festividade começou no dia 1º de maio. Mas, antes desse momento, a paróquia de Nossa Senhora de Fátima vivia, junto aos devotos, a evangelização. Durante esse período, nós visitamos várias instituições, visitamos empresas, com essa imagem que nós chamamos de peregrina, para se levar para mais longe, além do território paroquial, a devoção de Nossa Senhora de Fátima. Após a celebração da Santa Missa, as pessoas se reuniram para a tradicional processão das velas. Acompanhando todos os anos, até porque a gente vem prestigiar a Fátima, que é a nossa grande mãe maior, né, Maria. Era a nossa intercessora, né? Então, a gente tem que cuidar do pai, mas a mãe também, ela está intercedendo sempre por nós. A gente sempre vem aqui na missa. Às vezes, tem espiritualidade também. A gente participa também da espiritualidade aqui de Fátima. A devoção à Maria começou de muitas formas. Para a Silvia, foi dentro de casa. Eu tenho uma história, assim, particularmente grande a devoção de Nossa Senhora. Porque eu, como transplantada, eu tenho certeza que a Virgem estava ali do lado. Jesus em primeiro lugar e Nossa Senhora sempre abrindo os caminhos e mostrando tudo o que há de melhor. E ela, como mãe, ela entende mais do que tudo o coração de todos nós. Tem uma devoção e uma fé muito grande que ela sempre nos escuta. E agora, então, que eu assumi por missão um abrigo de idosas, todos os dias eu vejo ali em cada uma delas a renovação da minha fé na Mãe de Jesus e Nossa Senhora de Fátima sempre presente nas nossas vidas. Uma devoção que levou às ruas do bairro de Fátima centenas de pessoas, todas iluminando o trajeto com as pequenas chamas das velas. Hoje se encerra mais um ano da festividade em honra à Nossa Senhora de Fátima, mas não acaba por aqui. Já existem planos para o próximo ano em que se celebra o centenário da aparição. Daqui para lá vai ser um ano muito bonito de oração, de celebração, de preparação para vivermos essa grande festa. É uma alegria ver a devoção à Nossa Senhora que faz parte da raiz do povo paraense. É impossível ser aquilo que somos sem Nossa Senhora. Desejo que essa devoção cresça cada vez mais. Em Belém, essa semana, três seminaristas da Arquidiocese receberam o acolhitato. O ministério é voltado a estudantes do terceiro ano de teologia que estão mais próximos à ordenação sacerdotal. A celebração da Santa Missa aconteceu na paróquia São Pio X em Ananideua e foi presidida por Dom Alberto Taveira Corrêa, arcebispo metropolitano de Belém. Quando nós ouvimos hoje a primeira aventura, eu fiquei pensando na aventura vivida por São Paulo. Três seminaristas da Arquidiocese de Belém receberam o ministério do acolhitato. Paulo João, Robson Glauber e Carlos José. Com o acolhitato acontece a instituição destes seminaristas como ministros da Eucaristia. Esta é a última ordem menor. A primeira é o leitorato. Agora, o próximo passo é a ordenação diaconal. Para ser padre, o seminarista passa pelas várias etapas. Servidor da palavra, servidor da Eucaristia, mais adiante diácono, o carisma do serviço. E estes que receberão o acolhitato, eles vivem exatamente essa dedicação ao altar. O amor é a Eucaristia e aprendendo do altar a lição do amor ao próximo. É o nosso desejo nessa celebração deste ministério do acolhitato. Eu desejo que eles sejam efetivamente muito fiéis ao nosso senhor, fiéis à igreja e que ajudem a construir a vida da igreja com o ministério que recebem hoje. Para os jovens seminaristas do terceiro ano de teologia, este é um momento de grande expectativa. É uma expectativa boa. A gente se prepara durante o ano todo para poder receber este momento. É um momento que a gente se aproxima um pouco mais do altar, do de Deus, do sacerdócio. É um passo a mais, é o terceiro passo que a gente dá. Então, a expectativa é uma expectativa boa, de que a gente possa realmente fazer com muito amor essa missão para a qual nós somos chamados. O ministério permite o cuidado do altar, a distribuição da Eucaristia e a exposição do Santíssimo Sacramento para adoração. Estudar a Eucaristia, conhecer este, digamos, este grande sacramento, que é o sacramento dos sacramentos para nós, cristãos, é uma grande graça para mim. Poder estudar, poder comungar o corpo do Senhor e agora no Ministério de Acólito também, vivenciar mais de perto, servindo o altar e também, como parte da minha função, conduzir a Sagrada Comunhão aos enfermos também, quando precisar. O ministério torna mais forte o zelo pelo altar, onde é realizado o sacrifício eucarístico. Eucaristia é essa que é fonte e ápice da vida cristã. Todo o ministério da igreja tem como fundamento o serviço. E cada vez que a gente se aproxima do mistério da Santa Eucaristia, esse serviço, esse desejo de servir aumenta em nosso coração, acende em nosso coração o desejo de continuar a seguir o Mestre, que nos amou e se entregou por cada um de nós. A nós só cabe isso também, se entregar por amor a Ele a cada dia. Após o Evangelho, os seminaristas foram instituídos, acólitos. Participarei de um ano especial do ministério da igreja, que tem curados, onde eu existia. E durante a comunhão, exerceram pela primeira vez o ministério. E falando em ordenação, neste fim de semana, mais de 60 diáconos receberão o sacramento das mãos do acervispo de Belém, do Alberto Taveira. Vamos conhecer mais sobre este serviço de amor e entrega à igreja. Diácono Aquino chegou em Belém na década de 60. Natural do município de Óbidos, no Baixo Amazonas, os primeiros anos na capital paraense foram complicados. A fé e a devoção mariana o levaram a frequentar a Igreja dos Capuchinhos em Belém. Na paróquia de São Francisco de Assis, ele descobriu que sua principal função é servir. Em 82, eu estava na igreja, quando uma senhora, dona santa, me convidou para fazer o curso de oficina de oração e vida. E eu fui fazer, então. E a partir deste curso, eu senti algo diferente na minha vida. Passei a frequentar religiosamente as santas missas. E um belo encontro desse lá no dia de domingo, o Frei Luiz Jude se precisava de alguém para trabalhar no dízimo. E eu dei, então, umas sugestões e coloquei no coletor de oferta aquelas sugestões. E ele mandou em casa, então, me chamar, que gostaria que eu trabalhasse com ele. O chamado para ser diácono veio alguns anos depois. O diaconato foi a forma que ele escolheu para se dedicar à igreja e viver sua fé. Houve, então, a escola diaconal. Estava começando as inscrições. E ele, então, me apontou para a escola diaconal. E lá fiz a experiência do prepodeutico. E, nessa experiência, eu senti que realmente eu estava sendo chamado para exercer a função e o ministério diaconal. O sacramento da ordem sacerdotal do diaconato permite à igreja uma ajuda para as tarefas pastorais e ministeriais. Para receber este sacramento, os que são chamados passam por um processo de formação que dura quatro anos. As matérias são muitas. Mas tem a teologia, tem a mariologia, tem o estudo bíblico, psicologia, e uma catecismo da igreja católica, e uma série de outras disciplinas que isto vão lhe dando o conhecimento para que você desenvolva, no futuro, a sua missão, que é ser diácono. Pois bem. E passei quatro anos na escola. Dentro da igreja, o diácono pode abençoar, celebrar a liturgia da palavra, evangelizar, catequizar e celebrar os sacramentos do batismo e matrimônio. Na paróquia dos Capuchinhos, o diácono Aquino segue uma rotina de tarefas a serviço da comunidade, em que as principais são a diaconia da palavra, da caridade e da liturgia. Dia de segunda, sexta e sexta-feira à tarde, eu fico lá no dízimo, mas também sou chamado para muitas vezes, benzer um carro, benzer objetos religiosos, sou convocado muitas das vezes para a celebração da palavra, ali na paróquia São Miguel Arcanjo e outras comunidades também. O sacramento do diaconato permanente está integrado também a outro sacramento, o do matrimônio. Isto é importante que o diácono tenha, acima de tudo, um planejamento familiar por causa do tempo. Porque, como dizia o padre Fabrício, a família de vocês está em primeiro lugar, porque o primeiro sacramento de vocês é a família. Para o diácono Aquino, o apoio da esposa com quem é casado há mais de 40 anos e de sua família é crucial na carreira de diaconato. Evidentemente, com o apoio da minha esposa, e daí para frente a coisa ficou de uma maneira muito mais leve. Por quê? Porque lá na oficina de oração, nós aprendemos com o Frei Inácio, que a pessoa tem que orar, no mínimo, meia hora por dia, incluindo aí a leitura da palavra. Isto me fortificou bastante. E eu com a minha esposa também, com minhas filhas, nós rezamos o terço, né? Pedindo sempre à Nossa Senhora que intercedesse diante de Jesus pelaquela caminhada e que aquela caminhada fosse realmente aquilo que eu gostaria de fazer. Os diáconos recebem o sacramento durante a Vigília de Pentecostes, realizada na Escola Superior de Educação Física, este final de semana, em Belém. E agora, nosso assunto é música. Esteve em Belém o cantor Cleiton Saraiva, um dos principais nomes da juventude católica. A Criano de Nascimento, ele foi criado no estado do Amazonas. Hoje mora em São Paulo desde 2010 e tem dois CDs lançados pela gravadora Canção Nova. Eu estou aqui com Cleiton Saraiva. Ele que é cantor daqui da região norte e está em Belém porque ele veio fazer alguns shows aqui pela região e já lançou dois CDs de músicas católicas. Cleiton, quando tu iniciaste nessa carreira? Quando tu descobriste que era isso que tu querias fazer? Eu comecei a cantar, na verdade, com nove anos, assim, incentivado pela minha mãe, cantar nos ensaios e ela ia ensaiar para cantar na Santa Missa, né? Desde então, fui criando gosto pela coisa, né? Fui descobrindo que aquilo mexia muito comigo, com meu coração e com a minha vontade de servir a Deus com a música. E desde os nove anos, então, incentivados pela minha mãe, participando com ela dos ensaios, indo para a missa com ela, eu fui, na verdade, estudando a coisa, estudando a música, aprendendo aqui, ouvindo dali. Pra onde eu irei se só tua palavra é luz pro meu caminhar? Pra onde eu irei se só teu amor é capaz de curar toda dor... Cleiton, tu tocas no estilo pop, louvor e adoração. Que mensagem tu gostas, tu queres passar para os cristãos, para as pessoas que te ouvem? O estilo musical é o pop, louvor e adoração, que é o que eu amo fazer. Eu sempre me identifiquei com isso. Nós temos na igreja diversidades de dons e talentos, né? De pessoas que servem através do rock, por exemplo, através do axé cristão. Então, meu estilo é pop, louvor e adoração. E a mensagem que eu quero sempre passar é a do evangelho, né? Que, independente do estilo musical, o evangelho precisa ser universal. Nós precisamos falar a linguagem do evangelho de Cristo, né? Então, é essa a mensagem que eu quero passar. E assim, nas minhas músicas, inclusive, cada CD tem um tema específico. E eu procuro falar sobre esse tema. E quais são os teus planos futuros? O que tu pretende? Tem algum outro CD em mente? Olha, a gente... Eu costumo dizer que a mente de músico é sempre fértil. Tá sempre pensando em alguma coisa, né? Eu tô agora produzindo alguns clipes desse novo CD, né? Pra internet, que é onde o povo busca muita coisa. E é importante e necessário ter esse conteúdo pra que o público cristão, né? Busque, vá atrás e conheça as músicas. O pensamento do verdadeiro missionário precisa ser esse, né? O que eu posso fazer pra atrair mais jovens pra Deus? Pra atrair mais corações pra Deus? Pra resgatar mais pessoas que possivelmente estejam perdidas? Não conheçam Deus? Tô sempre pensando nisso, né? E como fazer? E também pensando de repente como que vai ser o meu primeiro DVD, que falta muito tempo ainda. Mas se Deus quiser, com a graça de Deus a gente vai alcançar. Chega lá. E quem também realiza esse trabalho com jovens é o Rafa Souza. Ele que é do grupo Cristo Alegria e também toca com o Cleito Saraiva quando ele vem a Belém. Rafa, tu pode me falar um pouquinho sobre o trabalho da comunidade Cristo Alegria? Certeza. Graças a Deus ultimamente o nosso crescimento tem sido feito de uma forma bastante rápida. E hoje em dia nós temos sido também tomados como referência quando se fala nesse meio jovem católico aqui em Belém. Nós temos sido chamados pra animar, pra fazer shows em vários lugares. A nossa agenda nesse primeiro semestre, graças a Deus, foi lotada. Ainda tem mais alguns eventos pra acontecer aí até o final. E a gente, nós do Cristo Alegria estamos justamente pra mostrar isso pro pessoal, pros jovens. Não só pros jovens, mas também pra adultos. Nossa comunidade também, ela é composta também por vários adultos que são engajados, são à frente. E nós tomamos eles como espelho, pra que a gente possa servir como eles serviram. E buscar almas como eles buscaram. Então é mais ou menos esse o nosso trabalho. Legal. Então, Cleiton, Rafa, vamos tocar um pouquinho pra gente? Música Música Durante o mês de junho acontecerá um musical Cantando com o Seu Povo, que é organizado também pelo padre Luiz Rabelo, que está aqui comigo e vai dar todas as informações desse encontro. Padre, deixa a gente entender. São vários sacerdotes da Arquidiocese de Belém que estão unidos pra fazer esse grande musical. O que é uma novidade? É um apelo que foi feito a nós, que realizássemos nós, os padres que cantamos algumas coisas, realizar um momento que viesse a comunidade participar. Surgiu a festa dos 400 anos de Belém, maravilhosa, já foi celebrada a missa lá em janeiro. E vimos também o congresso. Como conciliar isso? Nós vimos que uma forma bonita, prazerosa, lúdica de contribuir com o congresso, era realizar exatamente esse apelo, realizar um show, um musical, que contemplasse as vozes desses padres e também esses músicos que estão inseridos nas nossas paróquias, que são não somente excelentes, mas são absolutamente dedicados às nossas comunidades, às nossas grandes celebrações. E, por conta dessa proposta, a gente vem ensaiando já há alguns meses. Esperamos fazer um momento bem especial, no dia 11 de junho, lá no Centro de Cultura, Formação Cristã, que é o nosso centro de formação. E, no dia 15 de junho, no Teatro Valdemar Henrique, que está havendo uma acolhida super linda, por parte do diretor, que é o Salomão Rabib, e que certamente vai fazer uma participação especial com a gente. E, com esse desejo, de uma forma bem bonita, contribuir com o congresso eucarístico, que está solicitando muita participação de todos os católicos que vivem realmente conosco esse projeto, esse sonho e a realização desse Encontro Nacional Eucarístico. Para que a gente possa entender, então, são quatro sacerdotes aqui da nossa Arquidiocese de Belém, junto com músicos das paróquias, que se reuniram. Vocês vão fazer um repertório todo especial, principalmente das canções mais utilizadas durante as nossas missas, as nossas comunidades. Isso. A gente vai cantar algumas canções religiosas e algumas canções da cultura paraense, particularmente de Belém. Esses padres já estão ensaiando, esses músicos estão muito felizes conosco, inclusive, participando do projeto. E eles foram os grandes motivadores do projeto, porque a gente veio com muita simplicidade, mas eles que sabem fazer as coisas, eles que tocam, eles cantam, eles fazem os arranjos, eles assim, desse jeito, vai ficar melhor e fica permanentemente, fica melhor. Tá certo. Vamos só aproveitar, então, padre, para deixar o serviço. A primeira apresentação vai ser no dia 11 de junho, no Centro de Cultura e Formação Cristã. Isso. E a segunda apresentação? Dia 15, no Teatro Valdemar Henrique, das 8 às 22 horas. Quem quiser mais detalhes, vocês têm algum contato? O contato pode ser feito com o padre Rafael, da paróquia de São Júlio da Estadeu, padre Ivan, da paróquia Nossa Senhora do Amparo, e padre Falcão, da paróquia Santa Cruz. Tá certo. Padre, eu agradeço a sua presença aqui com a gente. Uma ótima apresentação para vocês, fica todo mundo ansioso até lá. Estamos convidando todos. Tá ótimo. Agora o Notícias Pastorais... Sejam convidados. Com certeza. Agora o Notícias Pastorais vai agora para um breve apoio cultural e a gente volta já. Vamos falar agora da Jornada Mundial da Juventude, que este ano será em Cracóvia, na Polônia. Jovens do mundo inteiro se preparam para encontrar o Papa Francisco. Em Belém, um grupo da Igreja da Santa Cruz pede ajuda nos semáforos para custear as despesas para a jornada. Só a passagem custa em média 9 mil reais. A solidariedade dos motoristas tem ajudado esses jovens. São os peregrinos da paróquia de Santa Cruz. Eles estão com viagem marcada para a Jornada Mundial da Juventude este ano. Querem encontrar o Papa em Cracóvia, na Polônia. Já estamos próximos e nós precisamos continuar, porque nossa dívida ainda continua um pouco alta, então precisamos ainda continuar para poder alcançar o objetivo. Nos semáforos de Belém, eles pedem contribuição para as despesas da viagem. É uma causa nobre, um sonho, de repente, desses jovens, de conhecer o outro país e conhecer o Papa também. A ideia de ir para as ruas começou há um ano. O grupo é formado por cinco jovens, todos universitários. Eles se revezam nos sinais no contraturno das aulas. Falta cerca de dois meses para o início da jornada e os jovens têm pouco mais de 50% da viagem paga. Por isso, eles correm contra o tempo para conseguir o restante do dinheiro. Além dos sinais, na igreja eles promovem atividades para arrecadar mais recursos. A gente procura vender lanche, fazer alguns sorteios, várias atividades para a gente conseguir esse recurso. Para os cinco jovens, a viagem custará em média 45 mil reais, juntando os gastos com passagem aérea, inscrição na JMJ, alimentação e hospedagem. Para conseguir este valor é preciso muito esforço. E a motivação para tanto não poderia ser outra. A experiência de jornada em si, não de sair do seu lugar, de sair de casa para sair para a rua, para evangelizar. Outras pessoas desconhecidas, outros irmãos. A gente já começou até a fazer trabalho na paróquia, já de sair nas ruas a ajudar outros irmãos, já com esse ensinamento que a gente trouxe de lá. Já começou a praticar. Tudo isso vale a pena para encontrar o Papa? Com certeza. Com certeza vale. Essa experiência a gente já fez em 2013, quando nós fomos para a Jornada Mundial no Rio de Janeiro. Então a gente via que tinha um retorno, as pessoas estavam colaborando, incentivando a gente com esse trabalho. Então isso nos motivou a vir fazer esse ano também para a preparação para a Jornada Mundial da Juventude 2016. Neste domingo, às 8 da manhã, Dom Alberto preside Missa do Crisma na paróquia de Nossa Senhora do Bom Remédio. Às 7h30 da noite, também preside Missa do Crisma no Santuário de Fátima. Na quinta-feira, dia 19 de maio, às 11h da manhã, Dom Alberto celebra a Missa em ação de graças ao Jubileu de Ouro, no Seminário São Pio X, localizado na BR-316. Às 18h, preside Missa com a Pastoral da Criança na Basílica Santuário. Neste domingo, às 7h da manhã, Dom Irineu preside Missa de Crisma na paróquia de Jesus Ressuscitado, no bairro da Marambaia. Às 10h da manhã, celebra a Missa de Crisma na paróquia Santa Terezinha do Menino Jesus, no Jurunes. Na segunda-feira, às 7h da noite, celebra a Missa na comunidade Cristo Libertador, pertencente à paróquia de Cristo Rei, no bairro da Guanabara. Na terça-feira, dia 17, preside Missa às 7h30 da noite, na comunidade São Leonardo Murialdo, pertencente à paróquia de Santa Edivirges. Na quarta-feira, às 19h, participa da Missa do Jubileu de Ouro, no Seminário São Pio X. Na quinta-feira, dia 19, às 8h30 da manhã, Dom Irineu participa da Espiritualidade do Clero, no Seminário São Pio X. Às 11h da manhã, participa da Missa em ação de graças ao Jubileu de Ouro, também no seminário. No próximo mês de junho, é período de render homenagens a Santo Antônio e a paróquia de Santo Antônio de Lisboa, aqui em Belém, vai promover, dentro da programação da festividade, um encontro para namorados. O Benedito Pantoja está aqui com a gente para dar todos os detalhes desse encontro. Benedito, esse encontro é realizado pela Pastoral Familiar da paróquia de Santo Antônio de Lisboa. Exatamente. Como é que vai ser a programação desse encontro? Esse encontro é no dia 5 de junho, durante todo o domingo, e acontece no Colégio Santa Rosa, uma escola que sempre nos apoia nesses eventos. E o encontro é em palestras, dinâmicas, ou seja, muita descontração, muita alegria e, acima de tudo, muita evangelização e conscientização cristã desses jovens casais. O título do encontro é Encontro para Namorados Firmes, quer dizer, um título bem peculiar. Por que que se utiliza? Existe uma regra para participar? Exatamente. A partir de um ano, né? Essa seria a exigência, que os namorados, a partir de um ano, que já configura, vamos dizer, essa firmeza já no namoro. Agora, durante esse encontro, as palestras são proferidas pelos casais que repassam as experiências, também tem religiosos? Sim, sim. São casais, casais mesmo, né? Casados, eventualmente casais de namorados que já fizeram encontros anteriores e religiosos, sim. Há uma variedade, vamos dizer assim. E o encontro, ele já está na quarta edição. Tem um tema específico para esse ano? É, esse está voltado para a Eucaristia, né? A misericórdia de Deus. Ou seja, a Eucaristia, é fruto da misericórdia de Deus. Pegando os dois temas que nós estamos vivenciando esse ano. A gente sabe o quanto é forte o trabalho da pastoral familiar dentro da paróquia de Santo Antônio. Inclusive, vocês vão realizar também, durante a festividade, um casamento comunitário. Sim, sim, sim. No dia 11 de junho, no dia 5 de junho do domingo, e aí no sábado seguinte nós vamos fazer o casamento comunitário. Na verdade, hoje a pastoral familiar ela tem uma gama muito grande de trabalhos hoje, né? Apesar dela ser bem jovem. Ela tem três anos, mas nós temos hoje, dentro daquele trabalho, daquela... do espírito do Papa Francisco de acolher a família na situação em que elas se encontram. Então, hoje a gente trabalha com recém-casados, com noivos, pessoas que vivem sós. Nosso encontro com Cristo nós realizamos já esse ano. viúvos, divorciados, pessoas separadas. No segundo semestre deveríamos fazer o encontro de casais em segunda união. Agora, Sr. Benedito, quem quiser mais informações, tanto do encontro para namorados, quanto para o casamento comunitário, até falar mesmo com a pastoral, quais os contatos? Pode contactar diretamente a secretaria da paróquia. Nós temos dois telefones, vocês podem ter em contato. é o 322-0097 e o 3215-7004. Tá certo. A gente lembra que o DDD 91 a paróquia fica localizada aqui no bairro da Batista Campos em Belém. Sr. Benedito, eu agradeço pela sua entrevista. A gente deixa o convite a todos que queiram participar do encontro. Será no dia 5 de junho o casamento comunitário no dia 11. O Notícias Pastorais agora vai para um breve apoio cultural e a gente volta já. O Jubileu do Seminário São Pio X será na próxima quinta-feira, dia 19. A programação festiva inicia nesta segunda-feira com a ida dos seminaristas à Basílica Santuário às 18h. Será celebrada uma missa em ação de graças transmitida ao vivo pela TV Nazaré. Na terça-feira, os ex-formadores do seminário se encontrarão com os seminaristas em uma eucaristia partilhada. Na quarta-feira, o Bispo Auxiliar de Belém, Doirineu Romã, presidirá uma missa para os funcionários e amigos do seminário e no dia do Jubileu a programação iniciará às 7h30 da manhã e seguirá até a noite. Desde já as nossas felicitações a todos que formam e colaboram com o seminário São Pio X. O Notícias Pastorais vai ficando por aqui e lembro que vocês podem ajudar a produzir o Notícias Pastorais enviando sugestões de reportagens, divulgando os eventos de sua comunidade pastoral ou paróquia através do nosso WhatsApp. O número é código de área 91 98802 3444 E de uma maneira muito especial nós vamos terminar o Notícias Pastorais dessa semana como homenagem à nossa TV Nazaré que completou 14 anos. O sonho de possuir uma emissora católica era antigo aqui na arquidiocese de Belém só que até 1998 não se falava ainda em TV Nazaré apenas em rede de vida até que foi construída uma torre com mais de 100 metros de altura todo em concreto essa torre foi construída a partir de doações promoções e coletas e foi ela que deu origem ao que é hoje a Rede Nazaré de Televisão O contrato de concessão para a TV Nazaré foi assinado em 2002 desde o início o objetivo era fazer uma televisão educativa que valorizasse a realidade da Amazônia e com uma missão principal evangelizar A Rede Nazaré de Televisão surgiu de um sonho de Dom Vicente e hoje é uma realidade a partir da linguagem a partir do seu contexto onde ela está localizada alguns sacerdotes mesmo alguns bispos que já tinham conversado eles procuraram optam até pela Rede Nazaré de Televisão em função da linguagem a linguagem amazônica é uma emissora que está localizada dentro do contexto amazônico então a nossa programação ela contribui muito na evangelização porque ela fala uma linguagem amazônica podemos levar a todas as pessoas aquilo que é mensagem do evangelho aquilo que é mensagem da igreja para que então possam ter também um meio de comunicação onde possam encontrar as coisas da igreja então isso é muito importante e o povo de Deus muitas vezes no hospital pode assistir a Santa Missa estando longe podem saber as notícias da igreja de Belém enfim a TV Nazaré tem grande importância para levar realmente o evangelho e as coisas da igreja a todos que desejam se informar se interagir também com a igreja através da nossa TV a TV Nazaré foi crescendo em toda a Amazônia Legal hoje ela possui 79 retransmissoras em 9 estados brasileiros para chegar a essas localidades é necessária uma estrutura que precisa estar sempre em processo de modernização começamos esse processo já há 6 anos atrás sempre contando com a colaboração de todos os benfeitores da fundação de todas aquelas pessoas que nos doam recursos e que ajudam a manter essa obra e também contando com alguns agentes externos que nós vamos dizer nessa época a gente fez um financiamento através do Banco da Amazônia com o FNO que é um fundo especial de desenvolvimento para a Amazônia onde nós conseguimos com esses recursos que apresentavam um juro razoável que nos permitia com a colaboração dos benfeitores pagar esse empréstimo nós compramos o transmissor da TV e alguns equipamentos na época já para permitir a digitalização básica da transmissão e da recepção agora na sexta-feira nós tivemos a aprovação de um novo projeto e aí nós vamos agora digitalizar vamos dizer as outras áreas a parte de edição criação transmissão o próprio estúdio da TV então nós vamos passar agora acredito que mais daqui a uns 15 dias e começar a comprar os equipamentos para que a gente possa digitalizar as outras áreas de transmissão de TV e com isso a nossa grande expectativa é que esteja tudo pronto para que no Congresso Eucarístico a gente possa fazer todas as transmissões já em Full HD estamos aqui no estúdio da TV Nazaré onde são gravados todos os programas que você assiste na sua casa nesse momento está sendo transmitido o jornal Nazaré Notícias com o jornalista Marcos Valério é a partir daqui que saem todos os conteúdos que são retransmitidos pelas nossas repetidoras em toda a Amazônia O conteúdo gerado pela TV passa por diversos setores desde a produção gravação reportagem até a edição e transmissão são vários profissionais envolvidos na missão de apresentar uma comunicação alternativa de qualidade quando foi criada a TV Nazaré Dom Vicente ele sempre falou assim eu escutava falar da Amazônia pelas TVs do Sul e Sudeste então quando ele teve a ideia de criar a TV Nazaré era para falar Amazônia falando da Amazônia por isso na vertente cultural nós valorizamos muito a cultura local seja nas diversas artes dança música e levando até o telespectador até a todos que nos assistem pela rede Nazaré essa diversidade cultural da Amazônia que é tão rica seja entre todos os meios como aqui na nossa região do Pará temos o Carimbó em Macapá temos o Marabaixo e por aí vai tantas festas culturais que muitas vezes as emissoras de Sul e Sudeste não levam ao público e nós por ser uma emissora regional ali levamos toda essa cultura a quem nos acompanha Para tornar a TV Nazaré uma realidade a Fundação conta com o apoio dos telespectadores que participam interagindo com a programação e através de doações pelo projeto Família Nazaré Nós fazemos isso confiando nas doações do povo de Deus porque na verdade essa obra ela é uma obra da Arquidiocese de Belém a Arquidiocese foi que criou a Fundação Nazaré e a Arquidiocese é a proprietária de tudo isso nós estamos aqui só servindo só ajudando a levar esse projeto adiante então a gente toma essas ações confiando no apoio e na corresponsabilidade de todo o povo de Deus de toda a igreja de Belém que possa ajudar A família Nazaré o nosso agradecimento profundo agradecimento e aproveitamos para que outras pessoas ajudem essa obra A malária é coisa séria e não pode ser ignorada por isso se você está sentindo alguns desses sintomas dor de cabeça ou no corpo cansaço febre tontura calafrios tremores e muito suor procure imunidade de saúde para o diagnóstico e tratamento que é gratuito e deve ser feito por 3 ou 7 dias dependendo do tipo de malária e não pode ser interrompido só assim você fica curado de verdade assim você protege a si mesmo a toda a sua família e comunidade malária tem tratamento e tem cura e até a próxima e até a próxima